Com o fruto de um sentimento que não teve, aguarde, pois será o seu momento, seu momento, seu momento de amar Quando tudo é comparado, fico até me perguntando se hoje será que vem sentimento soberano E a gente não consegue controlar O amor é tratado como fruto de um sentimento, quem não teve, aguarde, pois será o seu momento, seu momento, seu momento de amar Quando tudo é comparado, fico até me perguntando se hoje será que vem sentimento soberano E a gente não consegue controlar Olha ali, meu amor, meu amor Eu não sei o que fazer Eu não sei se te procuro Não vou te ver 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 Eu não sei se como o cumprido me fechou Só nem estou apaixonado Enlouquecendo de amor De amor, amor Eu não sei o que fazer Ei, eu não sei o que fazer Ei, eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer